Agradecer, achei muito legal o convite de novo, foi incrível falar sobre imagem, acho que o impacto é algo que a gente acertou muito nessa sintonia, foi incrível, queria agradecer pelo espaço, Carlos, eu estava conversando com a Grazi, que lugar fofo, querido, sério, como é que todo mundo não sabe que esse lugar existe, sabe? A gente fala, vamos trazer mais gente para casa, que ajuda muito a construir esse clima, bom que a gente está convivendo agora, obrigado para todo mundo, a gente tem essa oportunidade de estar compartilhando um pouquinho do que a gente aprendeu com todos vocês. Então, começando pela temática mágica, eu tenho convicção que a mágica é um ingrediente essencial para essa receita dos projetos que a Smile Play faz. Eu fiquei muito, muito feliz de poder vir aqui, poder falar um pouquinho a respeito disso, sobre mágica, porque esse é um ponto que eu toco muito no dia a dia para o velho de trabalho, um truque de carta de mágica. Onde é que acontece a mágica? Se a gente for parar e analisar friamente, é uma pessoa bem treinada, que treinou muito bem alguns movimentos, e tem um baralho que, sei lá, ele tem alguma, um baralho modificado junto de uma pessoa muito bem treinada. A mágica acontece na cabeça das pessoas, quando um cara fala assim, cara, sofre esse baralho, que a carta que tu disse antes vai estar debaixo, vai estar sentado em cima da carta. Sei lá como, mas o cara de alguma forma, ele já tem algum truque que fez com que isso acontecesse de uma forma real. Mas a mágica acontece na nossa cabeça, assim, a gente começa a imaginar a carta desaparecendo daqui, tu sentado em cima da carta, tu dizendo, meu Deus, cara, esse cara é um mago, esse cara é uma mago, essa é uma pessoa com alguns truques, algum treinamento específico para conseguir fazer isso. Então, quando a gente vai falar de Disney, cara, where the dreams come true, sabe? Tipo, esse lugar é mágico, cara, os desenhos animados que a gente sempre viu desde criança, eles estão acontecendo na vida real lá dentro, isso é tipo, ai, isso é incrível. Quando na verdade, tipo, o cara é uma pessoa vestida de Mickey que, tipo, colocou uma fantasia. Mas é tão bem feito, é tão bem planejado, é tão bem executado, que eu não estou abraçando uma pessoa que não dá diário de mim, eu estou abraçando Mickey e eu choro de emoção, crença, vai lá e volta pra casa e fala assim, meu Deus, mãe, foi-se um Mickey. Quando a gente entra num cinema, assim, na verdade, tu entrou no Cinemark, e aí tu tá dentro de uma cadeira do Cinemark, mas eles têm a capacidade em três minutos de tirar do Cinemark em Porto Alegre pra um mundo, tipo, que não existe, de um planeta distante. É isso que é mágica, sabe? É conseguir... A mágica não acontece na vida real. O que que tá acontecendo na vida real? Tu tá sentado numa poltrona com uma tela que tá passando uma imagem, tipo... Não, cara, é a mágica que acontece de alguém conseguir fazer com que algo mágico aconteça na tua cabeça, não na vida real. Toda Páscoa aparece essa imagem. Que é tipo, ah, olha só, os caras tão nos passando pra casa. Ah, porque a DSL é não sei o que lá. O preço de um ovo poderia ser, quanto ali? 8.1 barras. Tipo, caras, tu não entendeu o valor de um ovo de chocolate, velho? Um ovo de chocolate, tu não tá comprando chocolate. Uma barra de chocolate, o que que é? É uma fábrica, né, Nestlé, que mistura lá cacau, açúcar, leite e tal. Tá, e sai um ovo de chocolate. Um ovo de chocolate tá comprando um coelho da Páscoa. Ele saiu de algum lugar mágico, foi passando em todas as casas do mundo e deixou um ovo de chocolate num ninho de Páscoa na tua casa. Isso é magia, isso é demais, isso é fantástico. Por isso que o ovo de Páscoa tem que ser 8 vezes mais caro, tem que ser 20 vezes mais caro que uma barra. Porque tu tá comprando um coelho da Páscoa e isso é fantástico. Então é esse cara aqui que tu tá comprando. Eu quero isso, não quero uma barra de chocolate. Pois bem, vamos lá. Caindo pra Smile Flame agora, como a gente aplica essa história dentro desse ingrediente mágico dentro dos nossos projetos. Primeiro, vamos contextualizar um pouco quem a gente é, o que a gente faz e por que a gente tá aqui nesse mundo. A vida inteira, desde o moleque, eu enxerguei projetos sociais como algo muito triste, carregado, duvido, sofrido. Aquela culpa cristã, sabe assim, meu Deus. Pra fazer o bem, a gente tem que ser muito bem. A gente tem que tá mal, sabe? A gente tem que... E, pô, fazer um bem tão bom, a gente põe em cabeça travesseira, ficar alegre, tranquilo. A gente tá se sentindo um fator relevante dentro da sociedade, dentro do mundo. As pessoas vão pro psiquiatra, os problemas que as pessoas resolvem no psiquiatra não é... Ah, meu carro é só duas portas, não é quatro portas. Ah, minha casa não tem três cômodos, tem só dois. Os problemas que as pessoas resolvem no psiquiatra é... Cara, o que eu tô fazendo no mundo? Qual o que é na pele, o que é que eu tô aqui? A energia que eu invisto, ela tem como consequência... O que que tem como consequência? Então, por isso, a gente tentou quebrar um pouco essa lógica. Pessoal, cara, e se a gente fizesse o bem de uma forma divertida, alegre, pra cima? Que a gente não quer que as pessoas chorem, a gente quer que as pessoas sorriam. A gente quer se aproximar e fazer... Pessoas que pensam parecido com a gente, tenham orgulho de compartilhar atitudes do bem. Então, a gente criou a Smile Plane, que é uma iniciativa que faz projetos... Um impacto positivo na sociedade, através da felicidade. Entre amigos, na mesa de bar, a gente diz que a gente faz projetos malucos e do bem. Então, tudo que a Smile Plane cria, tá embasado basicamente em três pilares. Que é, primeiro, ser extremamente disruptivo. Então, tudo que a Smile Plane cria, as pessoas têm que olhar e dizer assim... Uou, tipo, what? Como assim? Que porra é essa, sabe? Que os caras estão pensando, assim? E esse, acho que é um ingrediente essencial pra gente conseguir muita abertura em mídias. A gente acaba criando um conteúdo que as pessoas querem clicar, as pessoas querem ver, as pessoas querem falar a respeito. Segundo ponto, a gente não quer mudar o que tá errado, a gente quer construir o certo. A princípio, pode parecer a mesma coisa, mas a gente vê claramente que não é. Existem muitas iniciativas que eu acho que elas têm muito valor, e eu respeito muito, que elas trazem, chamam a atenção pra um problema. A gente vê muito valor nisso, mas pra gente não basta. A gente tem que achar uma solução criativa pra aquele problema que existe. Então, a gente tem que construir o certo e não mudar o que tá errado. E o terceiro ponto é impacto real. Com a Smile Flame, a gente começou a conviver com muita gente legal, com muitos compartilhamentos, muitos likes. Mas o que realmente nos move e faz a gente acordar todos os dias de manhã com um sorriso de orelha a orelha, é saber que a gente tá mudando a vida das pessoas pra melhor. E assim como mágica, projetos incríveis não acontecem no mundo real. O mundo real é uma pessoa fantasiada de Mickey. Então, os projetos incríveis acontecem na cabeça das pessoas. E é aí que a gente tem que trabalhar. Então, melhor do que falar a respeito dos conceitos que a gente trabalha, é exemplificar. Então, o primeiro projeto que a gente fez, lá em março de 2013, que a gente já replicou em 2014, 15, e há pouquinho tempo, 2016, uma ou duas semanas atrás, é o Skate no Asilo, que é basicamente um campeonato de skate que acontece dentro de um asilo. Então, nesse exato momento, agora, sei lá, nove e meia da manhã, tem lá, vovôs vovós no asilo, meio sozinhos, tristes em alguns casos, mais graves, deprimidos, assim. E a gente quer ajudar, eu realmente acredito, tenho convicção que todos aqui querem ajudar, a gente tem essa vontade. Só que tá, a gente tem o Creative Commons, a gente tem o trabalho, a gente tem namorada, a gente tem cerveja com os amigos, tem o futebol, tem... E aí, tipo, na escala de prioridades, isso acaba caindo, 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 e a gente não ajuda. Então, a nossa ideia foi criar um ambiente em que as pessoas não pudessem fugir. Cara, a gente vai criar uma parada que vai ser muito legal, vai ser muito divertida, que a gente vai juntar os amigos e, ainda assim, vai ajudar esses vovôs e vovós a terem uma interação natural, leve, horizontal, com uma galera de uma geração diferente, pra gente poder brincar, rir, se divertir, andar de skate e fazer bastante piada. Então, esse aqui foi o vídeo teaser do ano passado, que a gente fez. A gente pegou o Sr. Paulino e a Dona Svaldina, que são dois residentes brasileiros, e brincou com essa união de universos opostos, do universo dos vovôs e vovós, com uma vibe mais nova, mídias sociais, gírias, pra divulgar o nosso projeto. Aqui, tomeira, na turma de loja, posso mais, é melhor. Não aguento mais, mas, sabe, é só o que eu tenho aqui. São pessoas soltas. O Gê do Adiluco é uma porra. Então, o que é legal desse projeto é que o campeonato é deles, sabe? Tipo, não é uma galera nova que leva umas rampas, leva um DJ, leva pipoca e tal. A gente vai lá, põe as rampas, acaba o campeonato e vai embora. Não, o campeonato é deles. Então, eles são os jurados do evento. Isso significa que, lá em 2013, tinha uma galera muito boa, os caras dos skatistas, patrocinados pela Vans, pela Element, pela Kicksilver. E o Sr. Paulino e a Dona Svaldina, que eram os jurados, eles fizeram com que um brisão muito ruim ganhasse, porque eles... Ah, simpatizaram. Ele ganhou, porque os caras próprios perderam, porque era o critério deles que dava a fazer, não deu pra nada. Então, além das notas, eles têm umas plaquinhas com uns recadinhos engraçadinhos. Então, mas, ah, nem caiu os boteados do bolso. Ou, tipo, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Ou, ah, devia ter ficado no meio canasta, que no caso, tipo, vai muito mal. E a mais famosa delas, que é o Chupa Tony Hawk. Tá muito bem, tipo, ah, esse cara é bom, sabe? Chupa essa, Tony Hawk, galera muito boa. Então, de novo, eles são os jurados do evento, eles ajudam a escolher a trilha sonora do evento, eles fazem todo o trabalho de divulgação, eles têm acesso à pipoca. Então, assim, o campeonato é deles, e por acaso, uma galera mais jovem, mais nova, vai compartilhar esse momento de uma forma natural, leve, descontraída, com esses vovôs e vovós. Então, o mágico nessa história não é o que acontece na vida real. o campeonato de skate. Porque, sendo bem transparente e sincero com vocês, a estrutura do campeonato é algo, assim, absolutamente simples, sabe? São umas rampinhas, tipo, a gente leva lá um pipoqueiro, a gente vai lá e leva um pessoal, um DJ. Isso é simples, sabe? Isso é algo pequeno, assim, tipo, isso é só vida real. O mágico é o campeonato de skate que passa na cabeça desses idosos. A gente vai dançar alguém que está há 4, 5, 6 anos sozinho, solitário. Essa pessoa vê 700 espectadores, essa pessoa está dando notas, essa pessoa está sendo alguém relevante dentro daquele ambiente super positivo, de um público jovem, para cima, animado, com energia incrível. Então, esse é o campeonato mágico, sabe? É esse campeonato que acontece dentro da cabeça dos robôs e do robôs. E por um processo empático, a gente acaba entendendo isso, se encantando e fazendo parte de todo esse circuito, dizendo, caras, é muito incrível fazer parte do skate no asilo. Então, está lá, é na cabeça do seu Paulino, que, cara, ele está lá dançando com a galera, tipo, até o chão, curtindo a parada, porque, assim, é aí que acontece a mágica, sabe? É na cabeça do seu Paulino. Esse aqui é o videocase de 2013, foi o primeiro videocase nosso. A gente tem um carinho super especial por ele. Isso é a vida. Isso é o que todas as pessoas dizem. A gente tem um carinho super especial por ele. O que é isso? 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 aqui o que me chama muita atenção, até o que está no foco, a Pedrita lá no fundo, que é um carro muito, muito bem acabado, tipo, incrível, tinha tecido, tinha isoport, uma parada incrível, assim, lá um barco pirata, um trenzinho, enfim, assim, mais uma vez, sabe? A mágica não está na fantasia das crianças, porque a fantasia, se a gente for parar e analisar friamente, é papelão, é isoport, tinha taguache, e assim, está com bastante energia da galera, assim, é um pouco, se tu olhar nos bastidores, é um pouco o Mickey sem a cabeça, sabe? Tipo, tá, é a galera, tipo, fazendo acontecer e resolvendo, mas a mágica está nas fantasias o que está dentro da cabeça dessas crianças? Aquela criança está realmente num barco pirata, que na volta, tipo, está no mar, em tempestade, aquela criança realmente está num cisne que voa, aquela criança realmente está num trenzinho que, tipo, está soltando fumaça e andando por Porto Alegre, é aí que está a mágica, sabe? E é aí que os projetos acontecem, é na mágica da cabeça das pessoas. Então, de novo, está lá, ali que está acontecendo o projeto, naquele círculo. O resto do tudo é só vida real, mas ali dentro está acontecendo um projeto mágico, que essa criança, quando eu tiver 59 anos, ela vai lembrar, putz, um dia eu fui o Batman, e eu, tipo, dava tchauzinho para os meus fãs na bola. E aí, tipo, dava tchauzinho para os meus fãs na tela. Essa foi a versão desse ano, 2016, da Fue da Moura dos Caretos. Música 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 E o terceiro projeto que eu quis explicar de novo, um pouquinho do que a gente faz, é a Bota do Mundo, que é uma Copa do Mundo para crianças com deficiência chutarem uma bola e fazerem o primeiro gol para as suas vidas. Então, esse projeto nasceu através de uma inspiração de um pai, que ficou bem famoso, um personagem fantástico e tal, na Globo direto. Ele criou uma botinha que basicamente prende os pés de um adulto com os pés de uma criança com deficiência e os dois conseguem juntos andar. E aí ele jogou futebol com o filho dele na educação física do colégio do filho dele. E a gente olhou e falou assim, cara, isso é muito incrível, esse projeto é genial e não pode ficar preso a um pai e uma criança em Minas Gerais. Esse projeto tem que se tornar uma Copa do Mundo. Então, a gente criou o projeto Bota do Mundo, que é essa Copa do Mundo para essas crianças com deficiência conseguirem jogar futebol na primeira vez na vida. A gente realmente cria um ambiente mais perto possível de uma Copa do Mundo. Então, a gente faz o campeonato em um estádio padrão físico, como era a Arena Grêmio. Foi em 2014, em 2015 a gente fez o Instituto Neymar Junior. Esse ano a gente foi do Brasil em dezembro, segunda semana de dezembro. Essas crianças, elas jogam com ídolos do futebol. Então, já foi o Dunga, o Bartos, o Tinga, o próprio Neymar que eles foram no ano passado. Então, a gente faz com essa criança viva junto com ídolos do futebol. Ela entra no vestiário, tem o nomezinho dela, tem o materialzinho dela separado. E eu acho que o mais legal de tudo é que essa criança que, sei lá, uma semana atrás estava à margem da sociedade, a sombra, agora ela está dando entrevista para a Globo, sabe? Tipo assim, o repórter está indo e conversando com ela. Em 2014 teve um menino que era João e cada criança representa um país que jogou a Copa do Mundo. E o João estava representando o Brasil. Aí chegou uma repórter da Globo e falou assim, Ei, João, como é participar desse campeonato inclusivo? Você vai poder jogar futebol, participar pela primeira vez na sua vida, fazer um gol? Como é que você está se sentindo nesse momento? Eu sou o Brasil, eu vim para ganhar. Ah, eu ainda não estou entrando na vida de parte social. Eu tenho uma criança que fez isso aqui. Eu vim para brincar com os outros. Tipo, eu vim para o Brasil e vim para ganhar. Eu vim para um parque social. Como brincar. Então, aqui a gente vê um pouco da alegria da criança. Meu Deus, cara! Esse é o sentimento de fazer um gol. Esse sentimento de poder jogar bola. A menininha, tipo, comemorando que ela foi a vencedora. Aqui no final, aquela parte mágica da chuva de papel picado e tal. Todo mundo comemorando, brincando junto. Então, de novo, a mágica não está no campeonato de futebol. O campeonato de futebol, ele é estupidamente simples assim. São uns pênaltis que vai lá a criança, um adulto, chuta e tal. Isso é meio básico. A gente usa um espaço ocioso, que é um estádio de futebol, que hoje não está acontecendo nada no estádio de futebol. Então, a gente poderia usar. A gente pega e cria um campeonatinho simples assim. Se a gente pensar estruturalmente é algo muito simples. Mas o que acontece dentro da cabeça dessas crianças? Imagina, cara! Eu, quando eu tinha, sei lá, 8, 10 anos de idade, eu participava de campeonatos no colégio, assim, e eu ficava imaginando, eu estava em entrevista, ficava imaginando, assim, corredor, túnel, assim, não era nada. Era tipo um areião, umas coisas. E para essas crianças, eu imagino que deve ser ainda maior. Se ela não poder estar no estádio, ela está se sentindo uma estrela, ela está dizendo que ela é o Brasil e que ela veio para ganhar, ela está... Enfim, assim, a mágica acontece dentro da cabeça dessas crianças. E através de um processo simpático, a gente entende isso e acaba achando o projeto mágico por consequência. Então, de novo, é ali que acontece o projeto. Então, a partir disso, a partir de todos esses projetos, a forma como a gente foi crescendo, foi construindo a nossa história, a gente teve muitas consequências positivas. A gente começou a sair em páreas, em mídias, não só no Brasil, mas, no ano passado, a gente teve uma parceria do Neymar e, tipo, começou a sair na Itália, na Espanha, na Jerota Terra, uma parada muito surreal. O Seno Hulk nos chamou para fazer alguns projetos com ele, porque alguém do Hulk, tipo, ligaram para a empresa e falaram assim, ah, o Seno Hulk ia fazer uma reunião com vocês. Eu falei, cara, é o filho da puta, eu ganho esse dom. E aí, realmente, o Seno Hulk fez uma reunião com a gente no Projac, para falar sobre os nossos projetos, é uma parada muito surreal. E, a partir disso, a gente começou uma parceria, a gente começou a pensar alguns quadros, pensar e executar alguns quadros do Caldeira do Hulk. Esse foi o que mais bombou, que a gente pegou, na época era Páscoa, e eles tinham umas crianças de coelhinho da Páscoa. E elas invadiram o asilo para esconder ninhos de Páscoa para os vovôs e vovós que fizeram esse asilo. Então, foi super querido, super afetuoso, assim. Eles ficavam, ah, tá quente, tá frio. Ficavam brincando com as crianças. E esse é o pessoal da... mais ruim, tipo... Ah, mas esse é o pessoal da humanidade, o que tá acontecendo? Que porra é essa, certo? A gente teve a oportunidade de compartilhar o nosso processo criativo em dois TEDx. TEDx Park, que falou o que ele aí, em 2016. Em 2015, no final do ano passado. O que é o TEDx, por exemplo? O TEDx é um... existe o TED, que é umas palestras muito mega fodas lá, que rola na gringa. E aí, os caras resolveram compartilhar o conhecimento, compartilhar, abrir o escopo de... A licença. A licença, assim, que é o X. Que é uma versão independente do TEDx. Então, em qualquer lugar do mundo, se tu seguir uma série de regras, tu pode fazer o TEDx, que em Porto Alegre já tiveram, sei lá, uns três, quatro licenças diferentes. Eles, seguindo as regras globais do TEDx, eles fazem uma palestra que dura, sei lá, de 10 a 15 minutos e tal, que é superfamoso e aí tem um canal do TEDx no YouTube, com todos os TEDx do mundo e tal. É tipo o Creative Monument, assim. Lá nem revista, tipo a revista próxima, os mais inovadores de comunicação, marketing, que tava sendo o Daniel Matos, tipo 18º no Paranudo, que sinceramente eu acho uma bobagem, tu categorizar pessoas. Ah, eu sou 12, tu é 7 e ela vem assim. Não existe, mas o que me deixa vaidoso é ver a Smile Flame dentro de uma revista tão relevante quanto a próxima, sendo um vetor dentro do marketing social. por si, super curioso, mas o Daniel, seu 18º, não tem essa pretensão. Até porque o Head of... A Head of Marketing do Google era a 23ª e eu fiz... A gente teve a oportunidade de carregar a tocha olímpica através dos nossos projetos agora, aqui em 2016. Foi muito legal, assim. É uma parada muito megalomania, a gente teve um telão, o Daniel Marques, tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Tudo muito rápido, crescendo e tal. Crescendo, crescendo e... A gente teve apoio de muitas celebridades, todo mundo, do Rubinho Barquello, do Bruno Marcos, do Tinga e da provável maior celebridade do Brasil atualmente, que é o Neymar Jr. Então, tipo, foi uma parada que foi crescendo em 3 anos, foi crescendo, 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 crescendo. A gente foi perdendo o controle dessa história. Em 2014, que foi o video case que eu mostrei, ele ajudou divulgando através de vídeos, falando, cara, eu apoio a bota do mundo e tal. Em 2015, ele falou, claro, quem sabe a gente não faça... No meu instituto, com o meu staff, com o Poder de Divulgação, que eu, Neymar, posso fazer a parada com você. E, gente, demorou, sabe? E aí, a gente foi lá e planejou todos os pontos que a gente planejou, era pra ter o Neymar. E a gente conseguiu ter, foi realmente muito incrível, foi uma parada meio surreal. Olá, esse é o segundo ano que estou acompanhando o evento de bota do mundo. Através de uma botinha especial, indo ao futebol, irão realizar ações de crianças deficientes pra fazer o seu primeiro curso. E esse ano vai acontecer no meu instituto, Instituto Neymar e Júlio, dia 7 de julho. E fiquem ligados nas páginas noticiais da Lua, pra acompanhar as notificações. Um abraço, estamos juntos. Esse aqui é o vídeo do Neymar, mas depois eu passo. E aí eu acho que a ponta desse iceberg foi agora, na abertura das Paralimpíadas, a gente, o pessoal do Comitê Paralímpico nos ligou, porque eles queriam que as crianças com deficiência carregassem a bandeira oficial das Paralimpíadas. E eles pediram ajuda pra executar essa rotinha. E a gente falou, porra, óbvio, vai ser uma honra a gente fazer parte desse processo e tal. E aí eles, não, pode deixar, a gente vai fazer uma surpresa pra vocês e tal. E a gente ficou meio, ah, sei lá o que vai acontecer. Ficou meio até descrente assim, sabe, ah, não deve ter dado certo e tal. A gente foi pro Rio ver a abertura das Paralimpíadas, e as crianças entraram, e quando as crianças entraram, no telão do Maracanã apareceu um vídeo explicando a bota no mundo, assim, tipo, ah, a bota no mundo é um projeto, o que acontece no Brasil, que as crianças jogam futebol e tal. Gente, meu Deus, cara, a gente tá na abertura das Paralimpíadas, é uma parada muito, muito, muito real, assim. E esse é um projeto, assim, saindo do que a gente fez, indo pro que a gente vai fazer, que tá muito conectado com mágica, a gente tem um projeto que a gente vai fazer agora, no final do ano, que chama Organs of Thrones, que a gente foi pautado pela Santa Casa, Misericórdia de Porto Alegre. Os caras falam assim, caras, a doação de órgãos tá baixando, a gente, com campanha, a gente ajuda. Existem muitos mitos. As pessoas acham que, ao se declarar doador de órgãos, vai ser raptada, vão, tipo, cortar e vai arrancar um monte, tipo, dá pra entender o medo das pessoas, mas é uma bobagem. Tipo assim, quem realmente entende do assunto e diz, cara, isso não é assim que funciona e tal. Então, o briefing que eles passaram foi, como a gente colocar esse conteúdo pro público jovem, pras pessoas que estão aptas a... que um dia, por uma catástrofe, podem estar aptas a doarem, como a gente colocar esse conteúdo pras pessoas refletirem, discutirem e entenderem a real importância da doação de órgãos. Então, a gente vai criar uma guerra de vestiguinhas gigantesca. Usando a temática medieval Game of Thrones, em que cada uma das casas que vai lutar diferente tá defendendo um órgão diferente. Então, a gente tem a casa que é o Coração de Leão. São as pessoas que vão dizer publicamente que querem ser doadoras de coração e vão, cara, eu faço parte dessa casa, eu sou... Estou dizendo publicamente que eu quero doar o meu coração, as pessoas que querem doar o pulmão são os reparos, e as pessoas que querem doar cordas são os silícios. Então, a gente tá colocando na rua esse projeto. Já vai acontecer com uma parada que é muito mágica e o cara foi de todo mundo, porque essa parada vai ser incrível, vai ser muito legal. Eu tô muito animado. Então, entrando no processo final da apresentação, eu acho que é muito importante a gente entender algo que é muito básico. assim, todos nós aqui somos únicos. Todos nós somos únicos nesse bairro, todos nós somos únicos nessa cidade, todos nós somos únicos nesse país, todos nós somos únicos nesse mundo. A gente é único, a gente é especial. E se a gente tiver sensibilidade de imprimir o nosso DNA dentro das nossas atitudes, a gente realmente ser, a gente fazer o que a gente é, os nossos resultados também vão ser únicos. E nessa hora vai ter muita gente, muita gente que vai falar assim, ah, isso é bonito, mas no mundo real isso não funciona. Ah, quero ver no dia a dia de trabalho, quero ver tu fazer dinheiro assim. E cara, ignora esses caras que são palha, porque o cara do mundo real é o cara da barra de chocolate, velho. A gente quer ser o de Páscoa, velho. A gente quer fazer o coelho passear por aqui. A gente quer fazer o cara do mundo real é o Mickey sem cabeça. A gente quer um Mickey com cabeça, velho. A gente quer criar o sonho na vida das pessoas. Isso que é encantador, isso que é mágico. Porque, tipo, eu não tenho tempo pro teu bullshit, sabe? A minha energia, ela é valiosa demais pra eu gastar com esse tipo de gente, sabe? Tipo, falar, ah, legal, cara, pô, bela feedback. Pá, sendo promovido você pelo outro. Presta atenção nas pessoas que realmente vão te colocar pra cima e vão ver a tua energia acontecer. Então, a gente tem que parar de olhar pra fora. E esse é um processo muito comum aí. Por exemplo, lógico é que startups. Ah, vamos criar uma startup aqui na galera. O que que tá bombando? Ah, não é do mobile. Não, tá bombando agora refugiados. Não, precisa um app mobile pra refugiados. Cara, olha pra dentro, sabe? O que que te move? Qual foi a última vez que tu chorou de tanto rir? Tu falou, meu Deus, cara, a vida é maravilhosa. Qual foi a última vez que tu sentiu uma pessoa relevante pra sociedade? E disse, cara, isso que eu fiz, hoje eu gostaria de fazer todos os dias na minha vida. Qual foi a última vez que tu chorou de emoção? Então, olha pra dentro e aí depois começa a olhar aos poucos pra fora. A gente tem que perder esse vício de, tipo, olhando pra fora, pra fora, pra fora. Isso que tá acontecendo, não, isso aqui é legal, tal, tal. Um dia, o peixe urbano foi legal pra fora. Hoje em dia, o peixe urbano não faz nenhum sentido, assim. Agora, o nosso propósito, a nossa essência, os nossos valores, isso, a chance disso continuar conciso, relevante, é muito maior. Enfim, se eu tivesse que comprimir toda a apresentação em um slide só, eu diria que quando a gente sabe no que a gente acredita, todas as decisões que a gente toma se tornam extremamente óbvias. Sim. Muito obrigado. Podem entrar aqui. Aplausos. 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 Aplausos.